Quinto dia de trabalho aqui nesse quarto, já foi passado o tecril, a massa de areia com seca, o tecril a gente pintamos, demos duas mãos de tecril e até umas 6 e 47 horas da noite eu fiquei aqui emmaçando esse coma, aqui no caso agora eu estou lixando o teto e as paredes, eu não vou poder lixar tudo hoje é sexta-feira, eu não vou poder lixar tudo porque a parte que foi passada o tecril demora mais a secar, então demora um pouco mais a puxar, aquela parede ali já foi lixada também e essa daqui vai ser retocada, essa também já foi lixada, essa aqui ainda vou lixar ela e esse pedaço de teto que falta aqui, vou colocar um pedaço de teto, entendeu, 5 dias depois a gente vai colar um porcelanato nesse chão aqui, porcelanato de 70 para 70, vamos colocar um caixonete ali, caixonete que chegou aqui, esse caixonete está aqui, vou montar ele e a porta que está ali, o caixonete no caso, eu vou montar, tem um vídeo mostrando como monta o caixonete e para não precisar cortar o acabamento daquela porta lá, o que você tem que fazer com o caixonete, vamos fazer, eu estou usando, aqui ó, borrachão no caso, eu esqueci em casa o borrachão, eu fiz uma madeirinha, para que, para colocar lixo, aqui ó, você faz isso aqui, simples, uma madeirinha do tamanho da lixo, você vai fazer isso aqui para que, para não ficar perdendo totalmente o seu digital, você ficar só lixando com a mão, você vai perder o seu digital todinho, vai ficar sensível, vai chegar um certo ponto que vai fazer buraco na sua mão, e aqui ó, uma forma de dobrar a lixa aqui, que muitas pessoas não sabem, e desperdiça a lixa, vou fazer aqui, eu estou filmando com a mão, você vai dobrar ela por igual aqui e vai fazer isso aqui ó, esse corte aqui, deixa eu botar aqui o caixão aqui, você vai fazer esse corte, o que é a metade dele, o que você vai fazer, corta a metade, acho que vai fazer isso aqui ó, corta a metade, né, vai fazer isso aqui, essa frente cortante lisa, e essa lisa com essa frente áspera aqui, vai botar por igual, e aqui vai dobrar também assim, ou seja, uma lixa não vai estar avançando a mão, você dobrou ela todinha e vai estar usando o tamanho que tem para você lixar, geralmente você faz isso aqui, mas quando você faz isso aqui, a sua mão perde a digital todinha, então, você vai fazer isso aqui, tem um borrachão desse aqui, mas não está aí, é de borracha mesmo, no caso é automotivo, para lixar carros, veículos aqui ó, entendeu, é isso aqui, valeu. Fiz o caixonete, já coloquei aqui o caixonete ó, eu tenho um vídeo mostrando como que eu faço o caixonete, aqui ó, não usa aquele estaquinho na parede, só prego, caixonete todo, travei aqui os dois lados, o caixonete vem torto, ele vem muito empenado, aqui deixa eu pegar um foco aqui ó, E aqui eu estou fazendo a limpeza agora, para poder chumbar isso aí, estou tirando a sujeira daqui ó, essa sujeira aqui, esse pó todinho que está saindo, falta lixar alguma coisinha aí debaixo ali ó, E agora aqui ó, joguei areia, só que areia é areia lavada, você joga um pouco de areia, espalha a areia, no caso vem com a passoura, Quem faz menos poeira, já tem muita poeira, mas, fica melhor, ó, a areia ajuda a remover tudo, tá vendo aqui ó, ó, vai sair na areia, aqui ó, então é isso aí, tem mais uma dica, se gostou dá uma curtida aí, por favor, ajudar a gente aí no canal, compartilha também, tchau tchau. E aqui ó, para você achar o buraquinho, catar o buraco, ó, aqui ó, improviso, no caso é um pote de amaciante, um bocal, uma lâmpada, para você fazer ó, para ver se está com um buraquinho na parede, vai catar o buraquinho, ó, isso aqui ó, entendeu? Então, você vai conseguir catar o buraquinho na parede, pra ver se o meu celular não está conseguindo mostrar direito, mas é isso aqui, você consegue identificar, ó, uma lâmpada, um bocal, um pote de amaciante, é isso aí, improviso, uma extensãozinha, entendeu? Olha lá, a onda da imperfeição vai catando, essa manchinha, ó, essas manchas mais escuras, eu catei agora.